Ae! Pô, ela tá torta, cara. Tá torta. É o anglo-landês, cara. Bem-vindos ao Pretzel Show, programa semanal do Pretzel com edição número 10. Então, pra comemorar, a gente tem uma câmera nova... Uma câmera nova em... Ae! Por isso quem mais tá na merda. Cara, a gente não sabe configurar ela ainda. Vocês recomendam Lula Palooza? A gente não falou isso, né? Eu recomendo Full Fighters, Skrillex... Recomendo os shows. Lula Palooza... É, recomendo Lula Palooza. Eu recomendo, cara, foi legal pra caralho. Tem umas falhas, assim, mas... De falhas, cara. Banheiro não próximo, daí tu de cima beijava tudo pra andar de novo pra outro. Ah, é verdade. Festival animal, cara, tudo... Organização ótima. Tem uma galera que acabou de fila, mas... Tipo, queriam o quê? Aí o Filo Palooza. Eles queriam 70 mil portas? Tipo, uma pra cada um? O que vocês esperavam, tá ligado? É. Tipo, vocês queriam o quê? É... Teve sol, teve comida pra caralho, teve... Bira, choro demais. É, a organização manda nem de contratar o sol. Só que... Sim. O que foi foda é que, tipo, demorou pra eles... Pra vir em caixa ambulante, né? Caixa ambulante tinha isso. Cara, pode reclamar dessas coisas em aleatórias, cara. O festival foi animal. Ah, não. Mas as bandas eu não reclamo, não. Eu tô falando da organização. Não, foi boa. A performance das bandas foram excelentes, cara. No programa de hoje, vamos falar sobre dois filmes. Bom. É, é, como sempre. Que foda. Adrenalina 2 e Live in Las Vegas. Yeah, baby. Para o qual a gente começa? Vamos deixar você ir, ok? Ok. O que você vai fazer agora? Eu pensei que eu ia mudar para Las Vegas. Meu coração está chorando, chorando. Estou louvando até a glória. Eu só preciso de um pouco de dinheiro. Por favor, não bebe aqui. O Ben não estava procurando um novo começo. Bem, Las Vegas, estreando Nicolas Cage, Elizabeth Choo. Dividido por... Mike Figgins. 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 Custou 4 milhões e rendeu 32 milhões? Olha só. É, interessante, né? É o filme mais... Rendável. E? Fique de cara? É, não. É o filme mais expressivo, eu acho, da carreira do The Figgins, né? Figgins. E o Nicolas Cage recebeu um Oscar? Além da indicação do Nicolas Cage, o filme ganhou indicação de melhor filme, eu acho. E melhor screenplay, o que é? É, roteiro? Roteiro. E a atriz ganhou alguns prêmios também, né? A gente tá falando só de Oscar, né? A gente tá falando só de Oscar, né? Tem várias indicações de outros prêmios. Bom, o filme conta a história do personagem Nicolas Cage, o Ben, que ele... Ele é um beberrão do caralho. Beberrão? Ele é um alcoódra dos piores, assim, né? Bravos, assim. Daqueles que dormem na rua, assim, sabe? Daqueles que levam a garrafa de vodka do lado do carro, assim. E, tipo, não mostra porque ele bebe durante uma boa parte do filme, e mesmo... tu não quer ficar sabendo exatamente porque. E ele... Ah, mas o que ele falou, que a hora que ele tá com o Cito, que a mulher deixou e não sei o quê? Ah, ele só fala uma frase que ele fala assim... Eu não sei se eu bebi porque minha mulher me deixou, ou se eu comecei a beber e ela me deixou por causa disso. Mas, na verdade, eu acho que não foi nenhum dos dois motivos. É que tem uma parte que ele fala... Lembra que ele tá no cassino, e daí ele pede um drink pra mulher e ela diz... Ah, pois não, senhor. E daí ele começa a surtar, assim, ele diz... O quê? Não foi minha culpa, ele era meu filho também, não sei o quê. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o filho dele, assim... Só que nunca explicou direito o que era, mas... Eu acho que tem alguma coisa a ver com o filho dele... Mas, pra mim, é aquilo lá, ele veio como tipo um surto de um calibre, assim... Um ponto final, assim... Ah, e olha só, e o filme é baseado num livro que é tipo uma semi... biografia... Autobiografia, assim... Ah, é? É. O cara do que ele veio é uma pauta... Daí, sabe o que que é melhor? O cara se matou depois que ele descobriu que o livro ia ser adaptado no filme. Isso que é amor na própria obra, né, cara? Se matou bebendo? Daí, eu já sei porque eu não cheguei a ler respeito, mas... Cara, mas o filme, ele é muito surreal, assim... Apesar de ele ser meio... Nada que acontece ali não podia acontecer, mas ao mesmo tempo é muito... Cara, isso não é nem um pouco provável que aconteça ever, assim... Aquela hora que ele tá com um gravador falando da mulher loira lá, que tipo... Derramaria... Sim! Mas lá é a imaginação dele, né? Sim, a imaginação... É a maior parte do filme pra mim, então... Mas não é só improvável que é um cara que bebe e tipo... Não pensa mais em nada de vida... Mas tem uma prostituta que linda, que se apaixona pelo cara e... Ah, mas é que nem aquela coisa de duas pessoas fundidas da vida que se encontram no mundo comum... Que podem se dar bem, mesmo sabendo que nada vai durar... Sim, mas é uma coisa que não é real, eu acho... Incrível... Mas... Foda-se, porque no filme funciona e é bonito, sabe? Tipo... Eu achei muito massa... O... Mostrou tipo um comprometimento... É... De graça, assim... Tipo, uma pessoa que queria se comprometer com a outra sem se importar com o que ela era, nem o que ela podia fazer... Sim... Só pela companhia, assim... Eu li que o Nicolas Cage tentou passar tipo um personagem que era elegante... Sabe? Antigamente, antes de virar um bebê... Não sei se vocês acham isso? Não, ele era um cara superlegal, né? Sim, sim... Dá pra ver assim, né? Um cara que... Até no trampo dele... Aham... Tu vê? Quando eles emitiram isso... Tipo... O lugar que ele trampo é toríssimo, assim... O Nicolas Cage fica muito bem... É real, cara... Ele tá com uma cara de acabado o tempo inteiro no filme, assim... Ele conseguiu interpretar bem... O alcoólatra fudido na vida, eu achei... Tipo, ele consegue pegar... Que nem o Andy falou... Tu consegue pegar empatia pelo personagem, mesmo o cara sendo fudido, sabe? Geralmente, o cara é bêbado é o cara que tu detesta, assim... Ah, geralmente tu gosta do cara dele... A não ser quando tem um mocinho... Mas o cara bêbado é o cara principal do filme, tu gosta dele... Não, mas... A liga é bizarra demais, cara... O cara lá, pegando suco de laranja da geladeira e misturando com vodka lá... Aquela hora, sabe? Gummy? É, mas tipo... Essa cara é tipo três partes de vodka pra comer de suco, assim... E o papelão prostituta, o que vocês acharam? Que ela é bem aquele clichêzão, né? Da prostituta com o coração de ouro... Foi legal que... Ela também é uma personagem que tu gosta... Porque ela tem um coração bom... É, e ela é mais tipo pé no chão do que o Nicolas Cage... Que tá sempre porca... E ela é boa no que ela faz, tipo... Ela não é profissional... É, é, é... Né? Que babaca... Não, tô falando sério... Tô falando sério... Ela é tipo uma pessoa que pensa na profissão dela... E ela faz aquelas coisas porque ela sabe que ela é boa naquilo... E ela sabe como ser boa naquilo... Eu acho legal isso... É uma coisa que faz tu gostar do personagem também... Pra mim, pelo menos... É... Bom... Yuri... Talvez... Eu não sei se eu não entendo na vibe do filme o que aconteceu... Né? Mas eu tenho uma opinião... Acho que bem diferente de vocês sobre o filme, assim... Uau... Como a gente já falou anteriormente no Joker Fantasma... Eu não sou grande fã do Nicolas Cage... Gostei de um outro filme dele... Não sei como... Não... De boa... Mas... Esse filme eu achei uma bosta, assim... Sério? Tem o final do Toshimu, hein? Eu não gostei do final, cara... Isso... Isso eu não me arra... Não acho muito... Demais... De uma pessoa não gostar do filme... Cara, tu não surpreende com isso, né? Porque... Não por ser tu, mas tipo... É um filme que... Ele incomoda, tá ligado? Não, eu só... Eu vou te falar por quê... O que ele te incomoda? Eu vou te falar por quê... É um cara bêbado, loser... Que não quer nada da vida... Ele quer beber e morrer... Não, mas eu vou te falar por quê... É... Aquela velha história... Que nem o Adrenalina, por exemplo... A gente vai falar depois, mas... É um filme que é muito mais tosco, né? Livre nas Vegas e pá... Incomparavelmente... É... Tipo... Outro livro, assim... Só que tipo... A Adrenalina 2 se propõe aquilo... Aquela velha história... E ele faz muito bem o que ele se propõe... Mas Toshimu... Mas Toshimu... Tipo... O Livre nas Vegas... Ele é tipo... Da boa... Pra mim... Ele não surpreende nem um pouco, assim... Tu assiste o filme e tipo... Tu vai vendo e vai acontecendo... E tu vai vendo... Tipo... É um cara ao contra... Conhece uma puta em Las Vegas... Daí... Tipo... Ele se apaixona... Mas eu... Mas eu achei... A puta apanha... Esse fode... Mas eu achei a mesma coisa do... Do... Ele tá contando uma história... Não tá tipo... Não querendo surpreender... É... Só tá tipo... Mostrando... Isso aconteceu com ele... Cara... Mas... Eu me identifico... Pode ser pessoal... Mas eu me identifico... Tem muito mais... Pessoal do Globano... Claro... Cara... Eu acho que... Mas foi o negócio que eu falei... De ser crível... Tipo... Mas não é... Mas não é só isso... Assim... Uma coisa... Acontece uma coisa impossível... Tipo... O Losco e o Nucle Mendes... Entendeu? É uma coisa... Inteligente... Esse filme não é nem um pouco inteligente... Cara... Ele é só... É só tipo... Um cara bêbado... Que... Sei lá cara... Mas não sei... Eu achei assim... Eu... Eu não vou falar isso... O que eu tô pensando... Na real... Porque é um pouco de exagero... Mas eu... Pode falar... Foi uma perda de tempo... Assim... Não... Cara... Eu não achei que foi isso... Sério mesmo... Tipo... Eu acho que esse filme... Eu não esperava nada... Então talvez tenha sido... Explicativo ao mesmo... Mas... Mas mesmo assim... Se eu visse ele sem querer... Na tela quente... Tipo... Eu ia pensar... Meu... Por que alguém quis fazer um filme desse? Tipo... Uma coisa quando tu faz um filme... Tipo... Tu faz assim ó... Caguei... Eu caguei... Eu fiz um filme pra caguei... Eu tô caguei... Caguei... Não... Mas esse filme é bem cuidadinho... A trilha sonora é massa pra caralho... A trilha sonora é boa... Foi o que eu gostei... A trilha sonora é tipo... De vez em quando ela faz um filme... Parece meio que o Mornegro né... Fica tocando aquele jazz... E o cara se beuro pra caralho... E o jazzinho tocando... Não, não, não... Acho que jazz combina com bebida assim... Combina... Combina... Só que tipo... Combina... Só que tipo... No caso do personagem ali... Ele é um fudido na vida né... Pode ser um negócio meio cômico... Pra tu simpatizar... Não... Eu não tenho nada contra o cara ser um fudido na vida... Tipo... Nem um pouco assim... Ainda mais relatar isso no filme... Eu acho que até... É bacana... Só que o filme tipo... Eu achei falta de originalidade no filme... Eu não achei a interpretação dele... Tipo... Uma coisa magnífica assim... Não sei cara... Eu não sei... Tu achou falta de originalidade... Eu achei um filme muito original cara... Muito... Caramba... Eu acho que esse filme... Ele é tipo o jeito mais bizarro... Talvez o mais bizarro que eu já vi... De contar uma história de amor assim... Tipo... Tem um monte de putaria... E coisas que... Que faz tu tipo... Tirar a atenção dessa história... Mas... No fundo pra mim... O filme... Ele era sobre a história... Da prostituta se apaixonando perdidamente pelo cara... E amando ele incondicionalmente assim... E o cara tipo... Nem aí... 500... 500 dólares... For a 93 Rolex Daytona... I'll do it... He wasn't looking for any trouble... I was wondering if you would buy me a drink... Do you mind if I buy you a drink? I was wondering if you were a drink... I was wondering if you were a drink... I really wish you would come home with me... You're so cute... And I'm really good in bed too... Believe me... Não? Ok... Isso não sei... Esse filme quer ser estranho... Ele quer contar uma coisa estranha... Que ele quer ser estranho... Bizarro assim... Eu já não achei isso dele... Tipo por exemplo... Você achou isso dele? Não... Não que ele faz isso por ser bizarro... Não... Acho que ele conta uma história bizarra... Pra... Não pra tipo... Tu se chocar com aquilo... Mas... Pra tu não... Pra tu sair do lugar comum... E... Ver o filme sem comparar com a tua vida... Que nem foi com o Louvre Lentine... Sim... Acho que é tipo ser aquilo e... Pô... Eu acho que mais ele... Esse filme ele meio que retrata o declínio de um cara... Sim... Sabe? E mais... Mais do que tipo... Pensar no requisito meu... Tu tá vendo uma coisa louca... Mas tipo mostrar como... Mas tu acha que ele retrata mais o declínio do cara... Ou mais a história de um homem? É tipo... Eu vim mais como o declínio do cara... É como diria... Como diria... Uma droga... O vício de uma pessoa... É como diria a Rihanna... We found love in a hopeless place... E tipo... Tipo... A última pra mim é... Até de mau gosto... Eu diria... Tipo... O cara lá morrendo... Né... E a minha lá... Tipo... Toda... Fudida... Acabou de ser... Estuprado assim... É real mesmo... Eles não tinham feito isso... Eu dei a lava lá... E sobe nele... Assim... Tipo... Andi... Você recomenda esse filme... E por que? Eu recomendo... Porque... É interessante... Não sei... É só... Tipo... Um monte... Um monte de filme que a gente vê... E o filme é bom... Mas... Não a gente prende... Do jeito que esse filme prendeu... Sei lá... Acho legal... Eu recomendo... Porque tipo... É interessante ver o Nicolas Cage... Fazer um papel que tu consegue... Agora é sério... Né... E... Sei lá... Eu gostei do filme... Gostei da história... Certo... Eu gosto de sério... Eu sou Ben... Eu sou Sarah... Que... 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 Mas enfim... Esse filme achei legal... Tá... Eu gostei de ter visto... Não é o melhor filme que eu vi na minha vida... Eu dou dois vezes pretzels... Dois e meio? Dois e meio... Mas eu... Eu... Eu dou dois e meio... Mas é um polegar... Tá ligado? O polegar é tipo... Eu dou quatro pra esse... E três... Pra Blue Valentine... Pra algo diferente... Eu gostei desse... Não gostei daqueles... Tanto... É que olha só... Dois e meio... Porque tipo... Não é o melhor filme que eu vi... Deixa eu falar... Deixa eu falar... Deixa eu falar... Dois e meio... Mas eu dou um polegar... Que tipo... Meu polegar é... Eu recomendo pra você assistir... É... O polegar é mais ágil pra vocês... É... Eu não... Eu não recomendo... Eu não vou falar pro Kiko... Eu já falei bastante... Dei dois pretzels... É um babaca né... Por isso... Eu gostei de estar aqui com você... Vamos ficar por um tempo... Então... O segundo... Segundo filme... Qual que é o segundo filme? Cranked! Cranked! 2! Meu nome é Jeff Chelios... E hoje eu não morreu... Adriano Lira 2... Estrada do Jason Steghan... Dirigido pelos Neville Brothers... Neville Ficais... Neville... Neville Gene e Taylor... Isso... Uau... Com aquela... Que também tá naquele filme... Road Trip... Vocês conhecem Road Trip? Não... Vocês tem que ser assim... Fantasma... É... É... Tem que falar isso pro galera do Pretzel... Eles não vão saber... Pessoal do Pretzel... Pô... Tu tá subestimando a galera do Pretzel... Meu... Neville Gene e Taylor... Estão saindo agora... É... De vez... Cara... Tipo... Na verdade... A adrenalina meio que cagou né... Porque não tem nada a ver... É que no primeiro filme... Ele tinha que usar a adrenalina... Pro coração dele não parar... Cara... Segundo filme é... É... Nesse filme eles simplesmente tiraram o coração dele... Colocaram o coração mecânico... Movido a bateria... Ele tem que levar choques pro coração voltar pra fora... Cara... E tipo... Basicamente isso... Nos... Nos extras DVD... Os diretores falam... Que se eles fossem convidados pra fazer o 2... Eles iam estar tipo... Caguei pro roteiro... E pra qualquer coisa que eles fizessem... Sabia que... E o filme tipo... Traduz muito esse sentimento... O tempo inteiro... Assim... Tempo inteiro... Foda-se... E eles falaram que... Vai ter Cranked 3... Vai ser mais cabreiro ainda... E vai ser em 3D... Então... Só imagina... Tipo... Vai ter um... Tá... Já tem um pinto de um cavalo... Tipo esse agora... De um velocironte assim... Já tá... Já tá marcado no... Schedule deles lá... Assim... 2013 o lançamento... Cara... Eu... Eu curto pra caralho... O Jason Stine... O Jason Stine... O Jason Stine... Não... Tanto faz... É esse cara aí... Tipo... Ele é um ator de ação que... Que... Ele não passa aquela coisa... Eu sou um ator de ação... Tipo... Ele é... Ele tem um lado simpático assim... Ele é bom cara... Ele é massa... Ele é um cara muito massa... Ele é ótimo... Ele é ótimo... Ele é ótimo... E no Dranelina 1... Quando eu assisti no cinema... Foi tipo... Foi bem na época que... Sei lá... Pelo que eu lembro né... Pelo que eu lembro né... Não sei cara... Eu vi... Eu vi porque eu queria muito ver esse filme... Não sei pra que diabos... Mas eu queria esse filme... Daí tipo... Foi bem né... Foi mais ou menos na época... Que tinha Google Earth né... Pelo que eu me lembro... Foi na época que tinha Google Earth né... Eu acho... Do cinema... Foi na época que tava começando... É... Aí tipo... Aí tipo... Aquele filme usava Google Earth... Pra tipo... É... 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 Cituar o filme cara... E foi um negócio... Eu não me engano... Eu peguei muito pau... Tipo o tempo inteiro acontecendo coisa... O tempo inteiro... Tudo... É... 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 Como o cara precisava de adrenalina... O tempo inteiro acontecia alguma coisa no filme... Eu tinha... Eu tinha pagado muito pau... Aí o adrenalina A2 saiu... Daí eu fiquei pensando... Cara... Como é que diabos vai ter o adrenalina A2... Se o cara cai... De opor do helicóptero... Tudo bem que ele pisca o olho... Mas isso não é... Enfim... Só que o 2 é... O 2 é... O 2 é... Bizarro... É incrível... É legal pra caralho... Mas é... Bizarro assim... Então... Esse filme... Ele é bizarro por ser bizarro pra... Ele é tipo... Um filme 100% entretenimento... Eu caguei pra tudo... Isso... Tipo... O adrenalina A1 tu consegue levar um pouquinho... Tipo... Dá pra aceitar como um filme de assunto... Não precisa trocar o foda... O problema com ele foi que eu não levei... Tão no foda... Entendeu? O 2... O 1... O 2 eu já sabia que era uma... Piraça... Não... O 2 é foda... Só que o 1... Eu não levei ele tão no foda... Só que o 2... Quando eu assisti a primeira vez... Eu fiquei tipo... Naquela coisa... Pô... Que... Aí lá pela metade do filme... Que parece aquela parada do Godzilla lá... Que daí eu fiquei... Ah... Tá... Beleza... Então é foda-se mesmo... Então... Eu tava meio em dúvida se entrava no modo foda-se ou não... Sabe? Uma das primeiras cenas do filme... Quando eles tão transplantando o coração dele... Daí chega o cara lá e gospe dentro dele... Assim... Tipo... Ele joga uma bituca de cigarro lá dentro... Não... Isso daí eu pensei tipo... Tá... Isso aí é tipo... Isso aí é tipo... Tá... Tem que ligar o botão foda-se... É muito... Não... Na real não funciona... Isso aí é... Na real... Peraí... Peraí... Meu botão foda-se não tá funcionando... Porque a gente já ligou ele antes... É... Tem que dar uma corda no foda-se... E dá um... Um tapa no foda-se... Na real... Na real... Na real eu liguei o foda-se... Quando tipo... A japonesa começa a bater no saco do gordão... Cara... E aquela hora que ele enfia uma choque... Porque é muito tipo... Do nada assim... Grossada pra calado... E aquela hora que ele enfia uma dose no cu daquele gordão... É nem mal, cara... Isso aqui não é muito foda-se, cara... Não! Eles te dão um coração artificial? É! 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 Fica mostrando aquela caixa... É uma coisa tão desnecessária... Tá ligado? Não é aquela mesma pilha do Pulp Fiction... Que os cara abrem... E fica... Oh... Será que é outra? Será que não é? Que que é? Não... É tipo... Só uma coisa desnecessária... É só um motivo pra ele matar um monte de gente... Cara... Esse filme ele não tá nem... Porque tu pensa que é desnecessário... Tudo é desnecessário nesse filme... Tudo é desnecessário nesse filme... Um cavalo passando... A única coisa que não é desnecessário nesse filme é o Jason Statham... É... E o final do filme, cara? Ele é tipo... Não... Mas a cabeça do Aquário, cara... A cabeça do Aquário foi tipo... Não, cara... Pelo amor de Deus... Não, cara... Tipo... Aquilo foi muito ruim... Assim... Foi o ponto do que o foda-se surgiu... A linha... A linha Teno... Entre o foda-se e o... Meu que merda... Tá ligado? Tava bem assim... Quase atravessando... Tava tipo aqui, ó... O Jason... Ele sobe em cima de um poste... Pra recarregar o coração dele... Ah! Ah! Aí ele toma um chaco fodido... Poxa, é mesmo? Sim... Ele começa a pegar fogo... Jeff... Jeff! 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 Ele voa! Ele voa? Ele começa a pegar fogo? Aí ele desce o meio de uma galera... Ele voa? Pelo menos assim? Sim... Aí tipo... Esse filme é tão... Esse filme é tão foda-se que a gente vai contar o final do filme aqui e foda-se você! Não importa nem um pouco o final do filme! É, não importa, não importa... Ele tá com um animal... É... Ele tipo... Ele... Ele... Ele tá pegando fogo desse aí na galera... Aí tipo aquele fogo muito mal feito... Ele olha pra câmera e fica... Ah! Ah! Aí termina... E vai todo mundo na 3... Acho que ele vai ser tipo um esqueleto... É, tipo... Como é que vai ser o 3? O coração dele que for? Ele vai ser o cara do Cortez Fantástico! Aí ele vai ter colocado nitrogênio... Tipo... Ele vai ser uma... Não... Na verdade eu acho que ele vai ser uma bomba nuclear... Momento mais bizarro do filme pra mim... Sério... Tem... Tem inúmeras coisas bizarras... Mas o mais bizarro de tudo... Tem humor em si... Tem um dos momentos bizarros... Foi... Mas o momento mais bizarro de todos pra mim foi ele se recarregar transando, cara... Tipo... Ele leva choques... O filme inteiro... E daí ele se recarrega por energia estática transando... Oh! He treated me like his hot little whore! Hey! That's a little too much information... What? Isso é tipo uma coisa que nem o mais foda-se de todos os foda-se pode... Cara... Godzilla! Momento Godzilla, cara! Vai! Andy... Você recomenda esse filme? Recomendo! 10 minis! Recomendo muito! Ai, urso! Cole. Cole, Cole. Eu recomendo você assistir o primeiro e levar um pouco a sério. O segundo, atacar o Foro e você assistir porque é uma... Cara, não assiste o primeiro. Eu assisti logo o 2. O 2 não tá nem no nível de Black Belt Jones de Exploitation, tá ligado? O 2 é só bizarro, assim. É só nojeira, assim. É tipo... Exploitation? É, Exploitation total. Ah, tá. Só que eu não. Eu acho que ele tá num nível acima. Ah, uma coisa que a gente não falou. Esse filme foi todo rodado com câmeras de, tipo, baixíssimo custo. A câmera mais cara que eles usaram no filme custa, tipo, 3 mil dólares. Eu pago o pau pra esses diretores que eles saem e pegam uns... Eu já falei isso no Botanqueiro Fantasma, né? Eu imagino, né? Que não lembra. Mas enfim... Eu imagino. Que tipo... Pensa no cara que se imagina. É? Pensa no cara que se imagina bem falando português. Então... Eu pago muito pau pra esses diretores que eles saem pegam uns anos muito fodas. Aham. Né? Sim. Esse vídeo foi o comentário que ele tava começando a enrolar pra caralho. E é isso, tá ligado? O comentário dele. É. Todo é isso. No prédio que a gente falou do Ghost Rider 2, a gente mostrou o... O... Os caras filmando. Tipo, eles filmam... O doblê, né? A maioria das cenas eles filmam com roller. A maioria das cenas de ação. E quase nesse filme estão todas, né? Eles têm um senso de ação que... Cara, eu acho que ninguém tem hoje em dia, assim. Isso é muito bom. Eles são foras, as pessoas são muito foras mesmo. E aí? E aí? Você recomenda esse filme? Esse filme... Mesmo de menos a meia hora? Recomendo. Por quê? Sério? Sim. O filme, ele faz o que eles propõem. Que é... Bostas. Divertido. Então, eu dou 3.34 preços pra esse filme. Legal. Massa. É uma nota boa, né? É uma nota boa. Parece chusta, não parece? É, cool. Então, pessoal. Acabou! Acabou! Pera, eu tenho uma pergunta agora pra vocês. Vai existir preços depois do preços 10, será? Vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Se a gente sobreviver essa bela. Sabe por quê? Não! Sabe por quê? Sabe por que? Tá ligado Titanic 3D? Então, tem uma coisa chamada Titanic 2. Whaaa. Basta o pressal. Titanic 2 e mais algum outro filme de nossa escolha. Titanic 2, o próximo pressal? SI! Ah! Se a HD tivesse, não. Ah, cara. Vai ter, cara. Sério. A 4D tênis, cara. Sabe o que diz na capa? Jackie está de volta. Massa. Sé... Contata arroba pretzel! Então, olha só. Titanic 2. E surpresa! Nós precisamos falar sobre isso Surpresa! Talvez seja esse, mas ou então seja uma We need to talk about this Kevin Descubra me Kevin Maybe Kevin, maybe so Maybe so Não tá, contato a Roma pretzel Mais pro e-mail Com recomendações Não Could it be that your love Is meant for me Sim, é tipo o Jason e o Stegg sobe no poste Pra tomar um choque, pra ficar vivo Diz alguém? Stegg, Statham Statham, Statham, Statham Statham, Statham, Statham Statham, Statham, Statham Ele é alemão, ele é alemão Enfim, é tipo Ele sobe lá no poste E o Jason e o Jason sobe no poste Pra, tipo, carregar Deixa eu contar, velho Jason Sean, espere aí Jason Beerland Ele sobe no poste pra recargar o coração O Jason... O Jason... Bicho chato, cara É o próximo foda-se 10? Foda-se, caguei Foda-se, caguei